Queila, tu dá uma olhadinha aí, vê se tá normal a live, vê como é que tá Entra aí na página, já tamo ao vivo Chegando, Queila Carvalho Parte Senhor, gente, vamos voltando aqui, tem uma areazinha que não pega internet, tá? Vai nos acompanhando, vai nos acompanhando, você que tá orando aí por essa causa, fica conosco nas redes sociais Pastor Júnior, o senhor tava falando, não foi? Sim, eu tava falando, irmã Clarice, e hoje no rádio eu falei sobre a igreja de Tiatira A igreja de Tiatira tá lá em capítulo 2, versículo 18, se não me falha a memória, de Apocalipse Era uma igreja que tinha como líder uma profetisa, ou melhor, uma prostituta que se dizia profetisa É a tão chamada Jezabel, tão conhecida, né, Jezabel? E aí Jezabel, Jezabel não era nem o nome da mulher, era um codinoma, um apelido Porque Jezabel representava uma cultura Jezabel representava e representa uma doutrina Então, eu vejo, irmã Clarice, exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias Há uma cultura de destruição da família, dos princípios, da fé Há uma cultura que tenta, com o objetivo social, desfazer as bases religiosas Da fé, da boa fé e por aí vai E aí eu falei lá que existe, irmã Clarice, três tipos de pessoas dentro daquela igreja Que a gente pode aplicar muito a nossa situação política hoje e espiritual no nosso estado Havia dentro daquela igreja aqueles que não toleravam Jezabel Havia aqueles que toleravam Jezabel E havia aqueles que se deitavam com Jezabel Isso é muito forte, irmã Clarice Porque aqueles que se deitam com Jezabel É aqueles que estão comendo num prato com Jezabel É aqueles que fazem de tudo Para a manutenção de Jezabel Porque dependem Dependem Do bem-estar de Jezabel E aqueles que toleram Ah, isso daqui Isso daqui nem está para a igreja Não, pastor Esse negócio aí de vocês é tudo política O negócio aí de vocês é interesse pessoal É tudo interesse pessoal Isso daí não tem nada a ver Não tem fé, não E aí É aqueles que Tanto faz Mas há aqueles que não toleram Não aceitam Se você não aceita essa situação E que é a grande maioria Diga a glória a Deus É a grande maioria Irmã Clarice Até mesmo os homossexuais não aceitam esse tipo de coisa Na sua maioria Eu um dia desses coloquei aqui na minha página O relato só de dois Tem vários outros Mas de dois corajosos Homossexuais Não são ex-homossexuais que se converteram não São homossexuais que vivem a sua escolha sexual ativamente E que simplesmente disseram assim Eu sou homossexual E não aceito essa blasfêmia Não aceito essa peça Parabéns a vocês por essa luta Eles se pronunciaram E eu fiz questão de printar os comentários deles E colocar nas minhas redes sociais E todo mundo assim Parabenizou a atitude deles Porque independente Eu louvo ao Senhor Independente de placa de nome nacional A gente vê Muitos Unidos por essa causa Evangelicos Católicos Espíritas E Várias correntes políticas também Encontramos já aqui No meio do caminho Um adversário político Eu falo adversário político Mas que nessa causa Estamos juntos Damos as mãos Nos abraçamos Dizemos Vamos lá Lutar contra essa blasfêmia Porque não é uma causa política Essa causa é do Senhor E se essa causa é do Senhor Meu filho Nós não somos adversários políticos não Nós somos irmãos em Cristo Unidos E vamos lá Para Garanhuns Combater essa pouca vergonha Essa safadeza Como disse o pastor Júnior Porque olha Não tem esse negócio De politicamente correto não Não tem que ficar ajeitando Ah porque É assim É desse jeito Irmãos O povo está cansado Desse negócio De querer agradar todo mundo Jesus não agradou a todo mundo A gente não vai agradar não Temos recebido tantos comentários Pastor Júnior Ontem aqui A gente estava voltando Quase uma hora da manhã De Garanhuns Leu um comentário De um militante LGBT Que colocou na nossa postagem Um comentário nojento Não é se referindo a nós dois Eu quero É E a gente vê que são pessoas desse tipo Que Como é que fala Que ajudam a propagar uma peça como essa Que apoiam uma peça como essa É Falando aqui os irmãos Vamos compartilhando Porque daqui a pouco eu vou Também dar um resumo Dos fatos É Em um minutinho Para que você entenda bem Tudo que está acontecendo A gente está na estrada Sempre que vai cair A gente volta Aí você que já comentou Você que está assistindo Compartilhe Porque eu vou deixar você Você bem informado De tudo que está acontecendo Hoje As primeiras notícias Chegaram Para a gente Os jornais ainda não tinham Nem atualizado A maioria deles Mas temos aí Pessoas lá em Garanhuns Que estão Colocando a sua vida Nessa causa Se esforçando E passaram para a gente As notícias Então eu vou Deixar aqui um minutinho Pode falar Deixa eu só dar uma geral aqui Estamos na BR Os irmãos acompanharam Aí nossa jornada Dá um tchauzinho aí Mão Roberto Mãe Keila Sempre conosco Tem mais dois carros Conosco né Clarice Isso Mais dois carros aí Vindo atrás da gente Com pastores Líderes Que vão nos acompanhar Hoje Ontem fomos só nós quatro Mas hoje Estamos levando mais um grupo Não é Para ir lá acompanhar Não é Essa abominação Vamos orar Na cidade de Garanhuns Já tem algumas pessoas lá Nos aguardando Pessoas também que não aceitam Esses carros na cidade E E vamos lá Deixa eu mandar alô aqui A vitória do povo de Deus Luciana Para você que Não Não sabe o que está acontecendo Por que a irmã Clarice A pastorejona Essa caravana está indo Para Garanhuns Novamente Talvez você Você diga aí O prefeito disse Que a peça não iria ser apresentada É verdade Não é o que Eita Jesus Parando aí Vamos lá